Então fala rapaziada, vocês que estão procurando o jogo de Cuiabá e São Paulo, o jogo vai ser às 20h É isso mesmo, vou estar transmitindo esse jogo aqui no meu canal Vocês que estão procurando aí, então vocês encontraram o lugar certo Vou transmitir, vou só pedir pra vocês uma coisa rapaziada Só inscrever no canal e deixar o like, beleza? É muito fácil Vou ensinar vocês a acessar esse jogo agora Então vamos aqui ó, vou deixar o link na descrição e outros no comentário, beleza? Clica nesse link aí ó, azulzinho Pode ir nos comentários aqui ó, clica nesse link E vai pro jogo, vai abrir uma tela pra vocês E nessa tela vai aparecer uma opção aí Você pode clicar nessa primeira opção Vai abrir o jogo pra vocês 100% Não tem como errar, muito fácil de acessar Clica no link e vai pro jogo, beleza? Não tem como errar, beleza? Galera, vou falar a escalação aqui do São Paulo rapidinho pra vocês saberem Quem é que vai pro jogo, ó, o Thiago Volpi vai pro gol O Miranda, o Léo, o Hugo Gomes E o Wellington, o Luan, o Rodrigo Nestor E o Luciano Rigoni, na direita E o Marquinho, aqui na esquerda O galera vai jogar como centroavante, beleza? Vou palpitar nesse jogo aqui Vou colocar 2x0 pro São Paulo Em cima do Cuiabá, beleza? É isso mesmo rapaziada, vou ficando por aqui Bom jogo pra todos, até a próxima Então não se esqueça, já vai se inscrever no canal Deixa no like aí, beleza? Até a próxima aí Tchau Tchau Tchau